Como já foi dito anteriormente, a aula de português de hoje é referente à quinta-feira. Veja aqui que na semana passada nós tivemos aula no dia 21, 22 e 23, até quarta-feira. E agora estamos continuando no dia 28, então a aula de hoje é referente à quinta-feira. E como nós sabemos, quinta-feira nós temos aula de português e matemática, ok? Então, vamos começar com português. Na terça-feira, como vocês podem ver aqui, terça-feira, eu enviei para vocês uma atividade do Caderno de Atividades Língua Portuguesa, na página 32 e 33, uma atividade pequena. Quem está acompanhando comigo, deve se lembrar, e eu imagino que tenha feito, está aqui a página 32 e a página 33. Vejam aqui, tem um texto, eu tenho uma notícia aqui, começa com uma notícia, e logo vem as questões abaixo, da página 32 e da página 33. O vídeo, no final, deixa eu voltar aqui para vocês, logo em seguida eu fiz um vídeo, está bem aqui o vídeo, que explica como é que vocês devem fazer essa atividade da página 32 e 33. No final desse vídeo, eu disse o seguinte, que nós estaríamos corrigindo no dia 4 de janeiro. Contudo, nós não teremos aula em janeiro, porque janeiro serão nossas férias. Nessa semana que começa aqui no dia 28, nós teremos três dias de aula, no dia 28, no dia 29 e no dia 30. E a partir do dia 31, começam as nossas férias. É todo mês de janeiro, e nós só retornaremos aqui, no dia 1 de fevereiro. Então, eu não estou querendo deixar atividades para serem corrigidas no nosso retorno. É por isso que essa atividade de português aqui, que nós iríamos corrigir somente no dia 4, nós estaremos fazendo a correção hoje, no dia 28. Está certo? O vídeo é a correção dessa aula aqui, que tem uma atividade do caderno de atividades na página 32 e 33. Aqui, página 32 e página 33. E é sobre isso que nós vamos tratar a aula de hoje, ok? Eu vou iniciar colocando aqui a data. Sei que vocês já colocaram, mas é sempre bom e super importante colocar. Eu vou colocar a data de hoje, 28, está certo? 28 de dezembro de 2020. Para quem já colocou a data de terça-feira, não se preocupe. O importante é colocar a data lá na página 32, para ela que nós vamos. Eu vou ler novamente o texto junto com vocês. Começando. Trabalho afeta a educação, diz diretor da escola no Ceará, com baixo IDEB. Escola de Aquiraz teve índice 1.3 no último IDEB, divulgado nesta terça-feira, 14. Diz diretor que, na cidade, muitas crianças trabalham e deixam de estudar. Foi uma matéria feita pelo André Teixeira, do G1 do Ceará. O diretor da Escola Estadual de Ensino Médio, Oswaldo Studart, Alexandre Herculano, afirma que o trabalho infantil e a situação econômica da maior parte das famílias dos alunos do colégio afeta a capacidade de aprendizagem e o rendimento dos alunos. A última série do Ensino Fundamental da Escola Oswaldo Studart teve avaliação 1.3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Divulgado nesta terça-feira, dia 14, a avaliação é a mais baixa do estado para a série e deixou a escola na posição de número 30.808, de um total de 30.842 escolas citadas no último IDEB. Segundo o diretor, a escola elabora um levantamento de quantos alunos estudam e trabalham. Com base no levantamento, os coordenadores e diretores pretendem fazer uma campanha educativa, combatendo o trabalho infantil de pessoas com menos de 15 anos. A campanha, segundo Alexandre Herculano, deve combater a evasão escolar e fazer com que alunos foquem no estudo, em detrimento ao trabalho legal. A escola Oswaldo Studart tem 373 alunos matriculados em 2012, divididos em 10 turmas, uma turma do 9º ano, 3 turmas do 1º, 2º e 3º anos. Outro problema que o diretor cita é que alunos chegam às turmas do ensino médio já com baixa capacidade de aprendizagem. Esse texto foi publicado no dia 15 de agosto de 2012 no site g1.globo.com. Bom, baseado nesse texto é que nós iremos desempenhar as demais questões. A questão 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Ok? Vamos começar lá pela questão número 1. Vejam lá. 1. Como é classificado esse gênero textual? Nós temos aqui 4 opções. Nós temos aqui alternativa A, manchete. Alternativa B, conto moderno. Alternativa C, entrevista. E alternativa D, notícia. Quem marcou a alternativa D, acertou. Esse texto é uma notícia. A 2. Onde foi publicado esse texto? Em uma página da internet? Em um jornal local? Em uma revista? Ou em um telejornal? Se nós formos ver lá o texto, nós vamos ver que ele foi publicado aqui, no site g1.globo.com. Ou seja, foi publicado em uma página da internet. Então, a alternativa correta é a alternativa A, em uma página da internet. Na terceira, vocês vão marcar com um X as informações que estão de acordo com o texto. Vejam lá. O nome do diretor da escola é Oswaldo Estudat. Se nós formos recorrer ao texto, nós vamos ver que o nome do diretor é Alexandre Herculano. Está bem aqui. Oswaldo Estudat é o nome da escola. Então, não marca essa alternativa aqui. Outra. Os alunos do 9º ano do ensino fundamental tiveram o conceito 1.3 no IDEB. Bom, o texto não informa os alunos. O texto fala... A última série do ensino fundamental, ele não cita os alunos. Então, também não marca. O terceiro parêntese. O resultado da avaliação foi divulgado no dia 15 de agosto de 2012. Vejam bem aqui, a data da publicação. 15 de agosto de 2012. Aí confere, aí bate. Então, nesse caso, você vai marcar o terceiro parêntese. E a outra. A avaliação para verificar o rendimento dos alunos foi aplicada a 30.308 escolas. Veja que o número está diferente aqui. Foi aplicada a 30.842 escolas. Então, nessa terceira questão, a única alternativa a ser marcada é essa do terceiro parêntese. Tá certo? Então, acertaram? É a única que marca aqui. É só tirar isso daqui para não complicar, tá? Agora, iremos para a página 33. Vejam aqui na página 33. Página 33. Leia. Pede o comando da quarta questão. A manchete está, inclusive, até destacada aqui. É um pouco uma armadilha, porque eu não sei se teve alguém que marcou a letra alternativa A aqui, dizendo que o gênero textual é uma manchete. Ela não é uma manchete. Ela é uma notícia. Tá? A manchete, a gente vai ver lá, que é esse trecho aqui, ó. Que é uma espécie do título da notícia. Vejam lá, ó. A manchete corresponde ao título da notícia. Não falei? Ela é escrita em letras maiores e de uma forma que economize o máximo de espaço. Diga o essencial da notícia para o leitor e seja chamativa. Isto é, use recursos que atraiam a sua atenção. Vou voltar lá novamente. Vejam aqui, ó. Se alguém lê a manchete, é por isso que ela tem que ser chamativa. Se alguém lê a manchete aqui, ó. Trabalho afeta a educação. Diz diretor da escola no Ceará com baixo e debe. Se alguém lê a manchete, ela já vai ficar atentada a saber o que é que o texto, o que é que a notícia está dizendo. Porque a manchete, como disse lá, ela tem que ser chamativa. E é o que diz bem aqui, ó. Escreva aqui a manchete da notícia lida. E a manchete é, vou escrever lá, começo de frase, letra maiúscula. Trabalho afeta a educação. Deixa eu mudar aqui a cor da letra. A cor e o tipo de letra. Vamos lá. Trabalho afeta a educação, vírgula. Diz diretor de escola no Ceará. Ceará, nome próprio, com baixo e debe. Diminuir aqui um pouquinho o tamanho da letra. Aqui, ó. Trabalho afeta a educação. Diz diretor da escola no Ceará com baixo e debe. É a notícia. Inclusive, eu até marquei aqui, ó. De vermelho. Trabalho afeta a educação. Diz diretor da escola no Ceará com baixo e debe. É essa que é a manchete. Ok? A quinta questão. Segundo o diretor, quais são os problemas que influenciam no baixo rendimento dos alunos? O diretor, ele cita duas situações que fazem com que os alunos tenham baixo rendimento. É isso que nós vamos escrever agora aqui. O trabalho infantil sempre começa com letra maiúscula. Deixa eu aumentar aqui a letra. O trabalho infantil. E a situação econômica da maior parte das famílias dos alunos. São esses os dois problemas que o diretor cita para explicar por que que os alunos estão com rendimento baixo. É o trabalho infantil. Os alunos estão tendo que trabalhar até aqui. Pessoas, os alunos com menos de 15 anos, que é um trabalho infantil, eles estão tendo que estudar e trabalhar. E isso está fazendo com que o rendimento no estudo fique baixo. Então, essa é a resposta. A sexta questão. No texto, as reticências. Que, como já disse, as reticências são aqueles três pontinhos. e lá no texto ele aparece assim, dentro do cochete. Por todas as vezes em que as reticências elas aparecem assim, dentro do cochete, ela é usada, ela costuma ser usada em textos científicos. Ou quando é necessário omitir uma parte de um texto original. É essa que é a função de quando a reticência aparece entre cochetes. E está perguntando aqui na sexta questão. Veja lá. No texto, as reticências foram usadas duas vezes. O que elas indicam? Vejam lá no texto que ela foi usada aqui. Veja lá. Primeira vez aqui. E a segunda vez aqui. E está perguntando o que é que elas indicam? A resposta vamos colocar aqui a resposta. Elas indicam, começando com letra maiúscula, que algumas partes do texto foram omitidas. Essa é a resposta. Essas reticências indicam que alguma parte do texto foram omitidas. A sétima questão é para você completar com M ou N. E como eu expliquei no vídeo, nós vamos escrever o M e o N maiúsculos, já que todas as palavras aqui estão maiúsculas. então, como eu falei para vocês, a letra M ela é usada antes da consoante P e B. Todas as vezes que antes, no caso da nossa atividade aqui, antes desse traço aparecer ou a letra P ou a letra B, nós vamos escrever M e o N nós vamos escrever antes das outras consoantes. Então, é muito simples, essa é uma regra importantíssima da língua portuguesa. Então, vamos lá. Veja lá, a primeira é campo. Um P, então é M. Cintura é um T, então é N. deixa eu fazer com cores diferentes, tá? Então, eu vou fazer primeiro, de vermelho, todas as palavras com M. Olha lá, aqui ó, bomba, M. Olha um B aqui, então também é M, bombom. Olha um P aqui, sempre. Outro P aqui, campeão e nas duas últimas palavras, compras e compadre. Agora, eu vou lá trocar a cor da caneta para nós fazermos aqui, que nas demais palavras, a gente vai escrever com N. Olha lá, cintura, enxuta, dente, serpente, mundo, banco, canjica, viram? Como é muito simples, olha lá, a gente sempre vai escrever M antes das letras P e B, tá? É uma regra importante que eu quero que vocês nunca esqueçam, tá certo? E quando não for nem P e nem B, se escreve o N. A nona questão, você vai retirar lá da notícia lida, ou seja, não pode ser qualquer palavra, tem que ser lá da notícia, duas palavras pró-paroxítonas. Eu já expliquei no vídeo, nesse vídeo aqui, eu já expliquei para vocês o que é pró-paroxítona, paroxítona e oxítona. É só vocês acessarem o vídeo, darem uma olhada nele. Vou exibir rapidamente aqui. veja aqui no final do vídeo, eu explico detalhadamente o que são as pró-paroxítonas, os que são as paroxítonas e as oxítonas. Então, se surgir a dúvida, dê uma olhada lá no vídeo, é esse vídeo aqui, ó, que foi enviado também na terça-feira. Olha lá, caderno de atividades, páginas 32 e 33. Então, aqui, nessa atividade, eu só vou mesmo colocar as palavras, é para você colocar duas, mas eu vou escrever todas as que aparecem no vídeo, tá certo? Voltando aqui no texto, eu vou mostrar para vocês aqui algumas pró-paroxítonas que nós vamos escrever lá, olha aqui, econômica, última, índice, índice, básica, número, último. Vou escrever logo lá, na parte das pró-paroxítonas. Vejam que todas elas têm acento, porque, como eu disse, todas as pró-paroxítonas são acentuadas. Vamos lá, econômica, vamos separar por vírgula, última, índice, básica, número, último. Era para você escolher apenas duas, retirar duas, mas eu coloquei aqui essas seis palavras para vocês verem que não tinha só duas. Agora, vou marcar lá no texto as duas palavras, o grupo de palavras que são paroxítonas. Vamos lá para o texto. Vou marcar de vermelho dessa vez. Olha lá, escola, ensino, médio, afirma, trabalho, e outras, mas eu vou escrever somente essas cinco aqui. Está certo? Vamos lá. Começando a escola, ensino, médio, afirma, trabalho, vou colocar aqui uma reticência, porque tem muitas outras. E, finalizando, as oxítonas. Dessa vez, na cor verde, as oxítonas, algumas, porque tem várias. É, diretor, estadual, infantil, situação, maior, avaliação, avaliação, educação. E muitas outras, só marquei essas seis para vocês verem que tem mais de duas. Agora vamos lá escrever. Diretor Estadual Infantil Situação Maior Avaliação Educação e colocar aqui uma reticência, porque como eu disse, tem muito mais do que duas palavras. E era essa atividade que vocês teriam para fazer, espero que vocês tenham feito. Para a continuação da aula, eu estaria enviando outra atividade aqui no caderno de atividades, ok? Quem não fez, você pode olhar, assistir esse vídeo e resolver a sua, tá certo?